Vamos agora para a próxima guia, vamos falar sobre a guia revisão. Bem, agora nós vamos acompanhar os itens que pertencem à guia revisão do ORD 2010. Acompanha comigo. Dentro da guia revisão, nós vamos encontrar muitos recursos que permitem, desde verificar ortografia ou gramática, podemos trabalhar com o controle das alterações para uma posterior revisão desses itens, então vamos começar passo a passo. Quando nós clicamos na guia revisão, o primeiro item que aparece de fato é ortografia e gramática. Clicando nesta opção, você vai começar a realizar o processo de verificação ortográfica e gramatical no ORD 2010, onde ele vai verificando quais são as palavras que constam ou não constam do dicionário. Por exemplo, se ele encontrar uma palavra que não consta do dicionário, ele faz um alerta e então você pode avaliar se você deseja ignorar essa palavra e deixar como está, se você deseja alterá-la por alguma sugestão que o ORD te oferece, ou ainda você poderá adicionar o dicionário a essa palavra, ou até, como eu disse, mandar para uma lista chamada autocorreção, que vai permitir corrigir automaticamente essa palavra pela sugestão escolhida durante o processo de digitação. E basicamente o ORD utiliza um recurso ortografia e gramática para realizar a verificação ortográfica e gramatical de acordo com um idioma que foi escolhido. Então, por exemplo, se está usando o idioma português, então ele vai fazer a verificação ortográfica e gramatical naquele texto de acordo com o idioma português. Mas o usuário pode, se desejar, selecionar uma parte do texto e nesta parte do texto realizar a verificação ortográfica e gramatical de acordo com um outro idioma. Basta para isso selecionar esse texto, clicar em idioma e escolher definir um outro idioma para o processo de verificação ortográfica e gramatical. Isso quer dizer que você pode, no mesmo texto, ter não só um idioma para todo o texto, mas ter vários idiomas para partes diferentes daquele documento, onde em cada parte você poderá realizar a verificação ortográfica e gramatical de acordo com o idioma que foi realmente digitado o texto. Outro recurso muito importante que nós temos dentro da guia revisão é o recurso chamado contar palavras. Quando o usuário clica no recurso contar palavras, ali você poderá visualizar as estatísticas desse documento. Se você não tem um texto selecionado, ele vai mostrar as estatísticas de todo o texto. Agora, se você tem um determinado texto selecionado, ele vai mostrar as estatísticas somente deste texto selecionado. Um ponto importante é saber que estatísticas são essas que são apresentadas através do recurso contar palavras. Pois bem, ali nós temos a quantidade de páginas, a quantidade de palavras, de caracteres sem espaço, de caracteres com espaço, de parágrafos e também de linhas. Então, o contar palavras não conta somente palavras, ele também te apresenta um universo de recursos estatísticos para que você saiba exatamente o que compõe o seu documento. Então, tem que lembrar para a prova, contar palavras não conta somente palavras, pode te apresentar também estatísticas de outros itens constantes do documento. Como eu disse, não só palavras, também aparecem. Observa. Páginas, caracteres sem espaço, a quantidade de caracteres com espaço, parágrafos e linhas. E lembrando que se você não tem nada selecionado, ele vai exibir as estatísticas de todo o documento. Agora, se você tiver um texto selecionado, ele vai exibir as estatísticas deste texto selecionado. Assim funciona o nosso recurso chamado contar palavras, que nós temos aí na guia revisão. Outro detalhe da guia revisão.